... Eu tivesse aqui ó para o campo aqui do Perón. Vou fazer a sua sua. Desculpe, o Palabra do Feitor é do Sol. Você vai ver o Fortacólogo. Você vai botar o Fortruz. Corre a sua. Você vai sentindo a sua. Mas você vai botar o Fortacólogo. Fá eu botar o Fortacólogo. Você vai botar o Fortacólogo. O que é isso? O que é isso? No, a pergunta é para o corpo. Para enfermer, para enfermer o corpo. O que é isso? A pergunta é para o corpo, é como? Um. Um, três. Três, três. Três. Estou a dizer, como foi? Um, três. Um. Um, dois. Um, três. Um, dois. Eu sou um membro. Esse. Este em votado. Um ano de três votados. Um ano de quatro porcento. Um ano de quatro porcento. Isso é um ano de quatro. Um ano de quatro porcento. E aí o o o o o o o o E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Quando é... quando é... quando é justo o que você... Se que não há problema... Não sei... Quando é justo o que você... não há problema... Não sei...